Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse aqui foi o modelinho que eu coloquei como apresentação, sendo que eu fiz com duas cores diferentes, uma folha dupla face, e ele se tornou esse lindo Omnitrix da Glenn, que eu espero que vocês gostem. Quem gostar, pessoal, dá uma curtida, dá uma compartilhada, chama os amigos para o canal. Se você quiser que ele vire do Ben 10, é só fazer com as outras duas cores, o preto e o verde. E agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o relógio da Glenn, a prima do Ben 10, o Omnitrix da Glenn. Então, pessoal, vamos trabalhar com uma folha A4 dupla face, rosa com azul. Vou colocar o rosa para a parte de baixo. Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar até formar o triângulo. Faça a ponchinha bem feita e linha em cima de linha. E o segredo do origami é marcar bem todas as dobras feitas. Marcamos bem. Agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto! Agora vamos abrir essa última dobra, colocar essa linha para a nossa frente e pontinha em cima de pontinha. Seguramos, apertamos no meio e levamos para as laterais. Reposta bem a marcação. Vamos voltar e pegar as duas pontinhas se encontrando no meio. Vamos lá! Ela tem que encostar no meio, não ficar em cima da linha do meio, tá bom? Vamos lá, pontinha com pontinha. Vamos virar, assim agora. E agora vamos virar até a pontinha aparecer. Apareceu. Vamos encostar na linha do meio. Encostamos, respeitamos a linha. E agora vamos pegar essa pontinha e levá-la para o meio. Pronto! Fizemos isso. Vamos virar para o outro lado e vamos repetir o mesmo processo. Vamos encostar no meio as duas laterais. Assim, encostando. Encostando sempre simetria, onde um lado é igual ao outro, tá bom? Então, pegamos isso, marcamos muito bem, levamos para cima, pulindo as duas pontas. Essa parte aqui é o X do relógio, tá bom? É importante isso. Vamos virar assim e agora vamos dobrar para trás, no limite da linha do meio. Pronto! Fizemos isso. Vamos marcar um pouquinho aqui nos laterais. Quanto mais você marca, mais fácil fica. Agora vamos pegar a nota que já tem essa linha diagonal, não tem? Vamos pegar essa linha e colocar em cima dela. A dobra vai ser exatamente em cima da linha diagonal. Feito isso, vamos marcar muito bem marcado e vamos voltar. Voltamos, vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Pessoal, eu gosto de explicar um tempo ao vivo, porque se der erro, o que nos acontece, a gente pode consertar, tá bom? Levantamos a última dobra. Notem que elas estão subindo. Nós vamos trabalhar primeiro com esse lado de cá. Vamos abrir assim. Notem que um lado já está para baixo, que é esse aqui. Não precisa fazer nada que ele já está para baixo. Vamos para esse aqui na esquerda e vamos descer assim, apertando em cima dessa linha diagonal. Feito isso, vai segurar, vai aparecer o pirâmide, vai apertar assim e vai jogar para dentro. Pronto! Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá agora. Vamos abrir assim, sem medo. Esse lado aqui agora mudou. Esse aqui está para baixo. Simplesmente vamos reforçar. E agora vamos descer essa linha diagonal aqui. Juntamos e vamos apertar aqui no meio. Apertamos e fechamos. Agora nós vamos virar assim. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa linha aqui e levar totalmente até a linha do meio. Segure aqui para que a folha não ande. Vamos levar até o limite. Levamos. Marcamos muito bem. Viramos para o outro lado. Esse aqui já é diferente. Segure aqui também, assim. E vamos levar um pouquinho só. Assim. Notem a diferença. A largura dessa daqui para essa daqui. Tá bom? São diferentes. E você tem que ter essa percepção. Vamos apertar aqui. Agora vamos virar para o outro lado. E agora ficou mais fácil. Vamos nos orientar pela linha de baixo. Usar como base. Tá aqui. E a dica agora que eu sempre dou. Se você dobrar totalmente, os dois lados vão ficar do mesmo tamanho. O mais importante é aqui. Ficou do mesmo tamanho aqui? Aqui na frente. Nota que eu vou dar um puxãozinho para frente. Por quê? Porque eu quero que essa parte da pulseira seja mais fina que a de baixo. Para poder o encaixe ser perfeito. Então, vamos levantar um pouquinho assim. Vamos reforçar a marcação. E agora eu vou mostrar a diferença. A pequena diferença de uma para a outra. Isso vai facilitar muito. E agora vamos virar para o outro lado. E nos orientarmos pela linha de trás. A mesma coisa. Vamos colocar aqui. Dou um pequeno puxãozinho aqui em cima. Vai dar uma mínima diferença. E se você já fizer de um lado, não precisa nem fazer do outro. Tá bom? Vamos lá. Só esse lado aqui já baixa. Agora, vamos dobrar no limite dessa linha aqui. Tá bom? Esse é um relógio criado pelo canal Mais Artes Origami. Juntamente com os 17 modelos, mas no total já são 18. Falta gravar esse e mais um. Esse aqui está sendo gravado. Desculpa. Vamos dobrar para cima assim. E agora, pessoal, vamos apertar muito bem essas duas pontinhas aqui. Apertamos. Voltamos. Eu agora fazia assim antes. Eu levantava aqui. Mas eu achei mais fácil assim. Vai ser para vocês também. Vamos abrir o relógio assim. Vamos colocar a mão assim. Abrindo com o dedo. Abrimos de um lado. Abrimos do outro. Vamos ajustar aqui as laterais. Vocês vão entender porque vai ficar mais fácil. Vou dar um puxãozinho até chegar na quina aqui. Puxamos de um lado. Puxamos do outro. Vamos começar agora a fazer essa marcação. Essa quina com essa aqui. Vamos lá. Vamos marcando. Marcamos até chegar na quina. Quina com quina. São duas quinas. Agora, desculpa, pessoal. Agora, vamos fazer aqui também. Essa quina com essa. Lá, desculpa, brincadeira. Passar para descontrair. Fizemos isso. Agora, nós vamos fazer aqui. E vocês vão entender porque vai ficar mais fácil aquela dobra que eu iniciava com ela. Tá bom? Vocês vão entender. Vamos marcar aqui. Marcamos muito bem. E agora, por último, essa diagonal aqui. Vou virar assim para ficar mais fácil. Apertamos nela e vamos até o limite. Pronto. Note que agora ele já está pegando o formato. E agora nós vamos fazer o seguinte. É aquilo que nós fazemos antes. Só que com isso aqui formado fica muito mais fácil. Segure assim. Agora eu vou pegar essa diagonal e levar para essa linha horizontal, que é a linha deitada. Você vai segurar aqui. Levantar um pouquinho. Levantei. Vou jogar o dedão para baixo e agora eu vou levar até ela chegar. Deixa eu ajustar aqui para que ela fique certinha. Chegou o rosa em cima da linha. Tá vendo? Aí sim nós vamos descer aos pouquinhos. Tem que chegar em cima da linha. Isso aqui. O rosa em cima da linha. Claro, vocês vão fazer com a folha branca. E com essa folha aqui fica mais fácil para orientar. Se vocês quiserem depois saber a marca, vocês falem comigo. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos segurar aqui. Levantando aos poucos. Ela aperta aqui embaixo. Apertei. E vou levando. Levamos. Pessoal, eu sei que alguns origamis para iniciantes são difíceis. E às vezes chega a ser frustrante você tentar fazer uma coisa e não conseguir. Mas tudo na vida tem etapas. Ninguém nasceu andando. Tá bom? Então, primeiro a gente aprende as coisas. Como ficar durinho no corpo do papai, da mamãe, no colo. Aí depois começa a engatear. Depois começa a andar se apoiando. E assim aos poucos. Então, quem está começando no origami, começa de modelos mais simples e partam para os modelos mais difíceis. Tá bom? Vamos virar assim. Vamos fazer a mesma coisa. Levantamos. Apertamos aqui. E levanta. Porque tem pessoas que até me tratam mal. Porque não conseguiram fazer o modelo e falar. Você é mentiroso. Mentiroso. Pô, pessoal. Estou fazendo aqui praticamente em tempo real. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Entendeu? Então, isso aí também é jogar a responsabilidade para os outros. Então, se você quer crescer na vida, quer ser uma pessoa capaz, acredite em si mesmo. E não culpe os outros por um fracasso momentâneo. Porque, às vezes, todo o erro que acontece é para pegarmos conhecimento, adquirirmos conhecimento e não errar novamente. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, sobraram essas duas linhas aqui. Me perdoa, porque eu falo muito. Mas eu falo assim para esclarecer. Porque você é chamado de mentiroso. Eu fazendo uma coisa aqui. Já teve umas duas, três pessoas. Ah, isso é mentiroso. É impossível. Não é impossível. Vocês estão vendo aqui. Tá bom? E vamos fazer a mesma coisa aqui. Vocês não sabem quanto que eu me esforço. Há quantos anos eu estou criando origamis aqui. Se as pessoas pudessem curtir, pudessem compartilhar mais. Vocês não sabem como eu ficaria grato. Tá bom? Agora que nós estamos nessa situação aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essa pontinha. Tá vendo? Essa quina. E essa pontinha aqui. Como se fosse fazer um triângulo. Aqui pra cá. E vou beliscar. Vamos lá. Vou pegar aqui. Totalmente. Viro até formar o triângulo. Até chegar no meio. Apertei. Notem. Quina até o meio. E agora quina até o meio de novo. Com calma. Sem pressa. Eu peço a Deus que capacite a cada um de vocês. Tá? E pessoal, se por acaso alguém não conseguir, pegue isso como experiência. Não. Na próxima eu vou conseguir. Ou mais duas, três vezes eu consigo. Vocês têm que acreditar no potencial de vocês. Eu acredito nisso. E agora vocês vão fazer o seguinte. Nós vamos ter essa parte aqui. Vamos fazer parecido. Não igual. Nós vamos chegar até o meio. Somente. Pontinha. Meio. Olha eu fazendo aqui. Vou beliscar. Eu quero o meio. Pontinha. Meio. Pontinha. Tá vendo? Meio. Pontinha. E agora eu vou vindo daqui pra cá. Pontinha. E meio. Se der uma pequena diferença. É só. Ajustar. E aqui pessoal. Vocês podem ver. Que tem essa parte aqui já feita. Só que nós temos que fazer uma coisa antes também. Nós vamos virar assim. Ao contrário. Nós estamos acabando. Vamos voltar. Uma dobra. Assim. Voltamos a outra. E agora. Pra finalizar. Nós vamos pegar essa pontinha aqui. E jogar para frente. Assim. É um pouquinho difícil. Mas não é impossível. Fizemos isso. Olha o que você vai fazer. Tiramos. Foi isso aqui. Uma voltinha pra frente. Voltamos. Segura aqui. Pra que não ande. Encosta o relógio. E agora vocês vão fazer isso aqui. Vão fechar. Essa linha diagonal. Em cima da horizontal. É sempre referência. Olha a pontinha aqui. Vamos virar aqui. Viramos. Vamos apertar aqui. Assim. E agora vamos voltar para o que estava antes. Viramos. E aqui pessoal. A mesma coisa. Olha empurrando pra frente. Fechamos. Tá vendo? Já estamos acabando. E aqui. A mesma coisa. Diagonal. Em cima da horizontal. Pegue a mãozinha aqui. Com calma. Vire. Olha o relógio se formando. Então o segredo. É não ter pressa. Dê o seu melhor. Ah, não consegui. Pegue como experiência. Tá? Agora eu vou apertar aqui. Na mesma direção dessa linha. Na mesma direção dessa linha aqui também. E agora o relógio da Gwen já está formado. Eu vou apertar esse aqui. Porque eu gosto dessa parte aqui pra baixo. Foi o modelinho que eu mostrei pra vocês. O relógio estando aqui. Agora nós vamos virar assim. E vamos fazer esse movimento. A tesoura. Viramos assim. Vamos virando. Curvando para dentro do relógio. E vamos fazer a outra parte igualmente. E vamos virando. Eu já sei que essa parte aqui é a parte mais fina. Então agora você vai pegar aqui. Vai virar. E vai encaixar. Encaixou. O encaixe é muito fácil. Se você fizer aquela dica que eu falei. E aqui você simplesmente só vai ajustar. E buscar o que? Acabamento. Tá bom? Então pessoal. Aqui ó. Um lindo modelo de relógio. Em homenagem a Gwen do Ben 10. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Como se coloca o relógio. Deixa eu ajustar aqui. Se vocês quiserem saber, tá? Qual o tipo de papel. Vocês falam comigo. Coloquem aí nos comentários. Vamos abrir. Deixa eu ver qual que é o lado mais fino. Ah, o lado mais fino é esse. Deixa eu ver. Essa parte aqui. Eu quero pra frente. Então eu desço. Ó. Encoste aqui. Como você fez a parte mais fina. Junto com o canal mais arte. Vocês não vão ter dificuldade. Então tá aqui o relógio da Gwen. Eu achei ele muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Tá bom? Agora, Felipe, eu posso fazer ele com a cor preta e verde pra ser do Ben 10? Com o novo Homem de Tris? Claro que sim, pessoal. Sejam criativos. Deus abençoe vocês grandemente. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. Vem. Ajuda o canal a crescer. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.